Miguel arma pra cima de Alice. Se pra ficar com você eu preciso mentir, manipular e jogar sujo, é isso tudo que eu vou fazer. Abre essa porta. Pilar não consegue esquecer Binho. Tem alguém brincando aqui, Pilar? E o que ela menos espera está prestes a acontecer. Pilar? Hoje. Rebelde.